Questão de ordem, vereador Damasceno. Eu? Primeiro? Obrigado, senhor presidente. Eu pedi a questão de ordem para solicitar, presidente, a consulta ao plenário, eu acho que já foi solicitada aí, para que seja votado o presente relatório, parabenizar o vereador Júnior da Farmácia pelos trabalhos, o presidente da comissão, o vereador Eduardo Gimenez, pela condição dos trabalhos, eu como membro, cumprimento os dois, e pedir para que seja votado. E acrescentar aqui, para que a população que está nos assistindo, nos ouvindo pela Rádio Clube, entenda um pouco do que aconteceu nesse relatório aí, é dizer que o que a FAMAR fez com a Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília, um órgão da administração indireta da Prefeitura Municipal, foi a mesma coisa como se um médico recém formado na Faculdade de Medicina de Marília pegasse lá todo o currículo de um professor doutor da Faculdade de Medicina, colocasse no CRM dele e no nome dele, e se colocasse diante do governador de Estado, Geraldo Alckmin, dizendo assim, eu quero integrar a lista tríplice para ser presidente da Faculdade de Medicina de Marília. Isso não pode acontecer. Da mesma forma, a FAMAR jamais poderia, como uma instituição recém criada, ter assumido, pego os requisitos estruturais e formais da instituição municipal, que é a FUMIS, colocar no CNPJ dela e no nome dela, e se colocar diante do governo do Estado, para substituir a Fundação Municipal no convênio SUS com o governo do Estado, para administrar milhões de reais na saúde de Marília, em uma região abrangida por 62 municípios. Então, em síntese, é isso que esse relatório traz, entre outras situações de irregularidade, que aí foram apontadas, logicamente, pelo perito contador. Obrigado, presidente.